Olá amigos bem vindos a mais uma pausa e deitamos aqui outra vez Trago aqui Neurovoider um jogo de ação RPG e é um acesso antecipado Foi desenvolvido pela Flying Oak Games e editado pela Plugin Digital Saiu no dia 31 de Março de 2016 Bora lá fazer um play nisto Normal, Rocklight, Arcade Rocklight não, Arcade Dá até 4 jogadores como vocês podem ver Mas eu sou um Forever Low Bem acho que isto já vai começar Estive aqui a experimentar para ver os FPS Era apenas um tutorial Aqui nós escolhemos a nossa classe Eu vou aqui para o Shotgun E aqui escolhemos a nossa Skill Não tenho assim grande Skill O que é que isto diz? Restore all of your HP Teleport yourself randomly Qualquer coisa assim, vamos escolher esta Está aqui a difficult Result Bora lá para isto Bem, o jogo é basicamente assim Estou em Mod Rage Está aqui Lá para isto O que isto tudo está passando Um já foi destruido Opa Este também já foi destruido Opa Opa A Opa Questo também já foi destruido . O que é isso? Vai ser pior Já fui acertado não sei quantas vezes, não sei como Quer apanhar estas coisinhas Não sei porque elas servem Iria ser pontos de skill Qualquer launcher Temos que distribuir mais um reator Que deve estar peixe lá Que deve estar peixado Que deve estar peixado Que deve estar peixado Parecia ser neste Para apanhar aqueles Aqueles tiros inimigos Ninguém sei como é que eu sou Triple kill Então onde é que está o outro reator Tem são tunéis mas acho que temos um mapa Ya temos aqui um mapa Estamos aqui neste quadradinho E mostra o reator Não Vocês já estão a ver como é Que é o game play A logica do jogo é assim Aqui vejo Já está Depois não posso buzzar não Vamos teleporte Passamos aqui as primeiras cenas Está aqui o repair Como é que eu faço o repair Como é que eu faço o repair É reforços É equipe new O que é isto? Vai dar fixe Dá para equipar Novas armas Guns fire bullets and make Está aqui o damage Vários tipos de armas Eu acho que está muito fixe Onde é que está aqui? Isto diz aqui Estes não podemos comprar ainda Aqui está Ah Estes temos de comprar isto? Ou não? R boost Eto boost Keyback Não sei Não dá para equipar Não sei porque ainda não posso Mas eu quero fazer um repair Já não dá para fazer mais Bem Acho que já está bom Ok Suba Dificuldade de reduzida Antes de começar Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Já vos mostrei como é o gameplay Por acaso o jogo é divertido E tem bastante coisas Que nós podemos melhorar No nosso bonequinho E até dá para jogar 4 jogadores Localmente ao mesmo tempo Que engraçado Que bonito que é Bem Eu despeço-me com um abraço Subscreve E vejo-te no meu próximo vídeo Fui!